Hoje, defesa e acusação debatem e cada senador vai ter 10 minutos para falar-lhe. Você pode imaginar que vai ser longo o negócio, vai se estender, mesmo os trabalhos vão longe. Ontem, a presidente afastada repetiu a tese do golpe parlamentar, disse que não cometeu crime de responsabilidade e atacou o programa fiscal do presidente interino Michel Temer. Aqui com Tonholli e Ellen na bancada para discutir sobre isso. Mais precisamente, Ellen e Tonholli, sobre o discurso da presidente. Como é que esse discurso vai ser lembrado daqui a 20 anos? Vamos imaginar ali, fazer uma projeção na história. Estamos aqui 20 anos à frente. Como lembraremos desse discurso da presidente afastada Dilma Rousseff? Eu já dei bom dia para vocês ou não? Acho que não, né? Bom dia. Oi, nós. E aí? E aí? Vamos lá. Quer falar, Tonholli? Fala primeiro. Vai lá. Bom, eu acho que vai ser lembrado, numa frase do Machado de Assis, a pena da galhofa, a tinta da melancolia e rabugens de pessimismo. Eu fiquei anotando quase tudo que a Dilma falou, e eu achei que o discurso dela nivelou o destino com outros discursos, tipo aquilo que ela fala para o Obama, que uma pasta de dente que não volta para dentro do dente frício é o aborto, ou estocar vento, ou mulheres sapiens. Acho que tem um... A tosse de fundo nervoso da Dilma, a tosse de fundo nervoso da Dilma é falar desse jeito. Eu acho que dá para separar os erros gramaticais da parte que foi roteirizada. E na parte que foi roteirizada, vamos começar primeiro. Por que a gente sabe que é roteirizado? Porque ela cita a Bíblia, ela fala em Sepulcro Caiado, que é um trecho de Mateus, depois fala em Cunha como pecado original, que é um pensamento de Santo Agostinho. Eu não consigo ver a Dilma lendo Mateus, por exemplo. Agora, eu acho que ela tentou, tirando essa parte de um mês clássico, que eu vou falar já, já, das anotações, ela começou pegando leve. Ela falou no começo do discurso que era ruptura democrática, tipo, chamou Tilápia de St. Peter. Só depois dos cinco minutos, ela começou a entrar com a questão do golpe. Ela tentou institucionalizar, então, quando ela puxa para a questão de que é um golpe moderno, sem militares, sem ter feito referência ao Paraguai e a Honduras, do Zelaya, ela tentou dizer que era um modelo de golpe branco novo, institucionalizou o discurso, institucionalizar causas é coisa típica de advogado. Vi a mão ali de advogados por detrás do que ela falou. Agora, eu achei que foi, talvez seja lembrado como uma palestra motivacional. Ela tentando seguir para frente. Agora, o Cristóvão Buarque, eu acho que deu uma penada de anão muito elegante nela e falou assim, Presidenta, obrigado por comparecer aqui, porque o fato da senhora estar aqui já reconhece o Senado como uma casa democrática, portanto, um novo golpe. teve essas partes educadas e desconstrução do que a Dilma falou. Agora, eu quero pegar os pontos que eu anotei aqui, que, para mim, na questão da butada, assim, do vittismo, da ironia, do sarcasmo, são as coisas interessantes que se conectam à Dilma anterior. Ou seja, há uma tosse de fundo nervoso que opta pelo erro. Ela usou sete vezes o termo reiterar mais uma vez, que é um pleonasmo demencialmente fecal, falar reiterar mais uma vez, não podia estar escrito isso ali. Ela falou algumas, duas vezes, eu tenho de ser culpado, chamou o ministro Lewandowski três vezes de senador, chamou o Cunha de presidente da Câmara dos Eleadores, usou o pretérito perfeito de propor, em vez de colocar propusemos, falava propomos, falou quatro vezes, um pretérito perfeito, torturou o pretérito perfeito, falou uma vez, todas essas questões estão amplamente discutidas, conviverei, virou conviverei. Num trecho ela fala 30% de 25% é igual a 30% de 30%. Formidável essa equação da Dilma. E como diria o Freud, todo ato falho é o único ato que realizamos com extremo sucesso. Portanto, muito legal quando a Dilma fala Michel é Temer. Muito tempo depois ela se corrigiu e falou Michel é Cunha. Aliás, ela atribuiu ao Cunha a questão do pecado original e do sepulcro caiado, citações bíblicas que obviamente não passam pelo ethos, pela prática ou pelo pensamento helicoidal que caracteriza a Dilma.